Olá, criançada linda! Vim mostrar aqui pra vocês a nossa coleção da Fisher-Price que eu organizei nessa vitrine de vidro e espero que vocês gostem. Vou começar aqui por essa casinha maravilhosa que tem o teto rosa. Olha que legal, gente. Aqui a gente acerta os botões e tem uma lareira de brinquedos. Olha que legal! É o quartinho, aqui tem o banheiro, tem uma banheira. O que será que acontece quando a gente aperta aqui? Não tô conseguindo ver, gente. Aqui a gente vai abrir. Ela abre essa parte, olha que legal. Aqui tem a cozinha, a geladeira abre a porta. Vamos ver o que tem na geladeira, gente. Olha, tá cheia, várias coisas. Aqui tem a tábua de corte, estão conseguindo ver? E aqui tem a portinha também. Aqui, ai que legal! Espaço pet, que amorzinho. Tem a cama, a ração, a água. Muito legal. Aqui, essa coleção a gente foi fazendo aos poucos. Tem brinquedo que nem existe mais. Aqui tem uma caminha, olha que fofa. E aqui embaixo do cobertor, tcharam! Um monte de brinquedo, de revista. Muito fofo, gente. Um amorzinho essa casinha. Aqui tem um set de heliporto. Aqui pousa o helicóptero. Aqui tem uma abrigada de bombeiro. Olha que incrível! Ai, que amor, gente! Aqui dentro, ó... Deixa eu colocar a casinha aqui, pra abrir espaço. Aqui dentro, tem essa banheira de dar banho no pet shop. Tem a ração também. Aqui tem a saída do carrinho de bombeiro. Aqui também é uma abrigada de incêndio. Olha aqui o comando. Parece o comando da cabine do Ryder, né? Da Patrulha Canina. Que legal! Aqui na frente tem a portinha. Tem um gatinho, um cachorro. Muito fofo. A gente já tem novelinha aqui no canal com esse playset da Fisher-Price. A Fisher-Price tem uns brinquedos muito resistentes, né, gente? Dura muitos anos. Quando esse aqui, por exemplo, é uma casinha. É uma relíquia. Olha que enorme que ela é. E ela abre também, ó. Muito preciosa. Vamos abrir aqui? Uau! Olha que enorme, gente! Que linda! Aqui tem a sala. Tá vendo que é antigo, ó? Já tá até rasgadinho aqui o adesivo. Aqui tem a biblioteca, ó. Que enorme esse espaço. Aqui tem um quartinho de brinquedos. Olha que lindo! Depois, se vocês quiserem, a gente coloca os móveis, faz uma casinha e monta aqui um vídeo só com ela. O que vocês acham? Olha aqui a lareira, esse barquinho. Olha a cozinha, que amor, gente! Muito fofo! Os armários abrem. O fogão. Tem uma torta aqui, ó. Abre também. A geladeira também abre. Olha quanta coisa que tem aqui na geladeira. Incrível, gente! Essa casinha, eu sou apaixonada. Aqui embaixo, nós temos uma mesinha. Que a Manu brincava muito quando ela era bebê. Aqui tem um laptop, ó, com as letras do alfabeto. Aqui tem um telefone com os números. Olha aqui, amor, esse livrinho. Esse livrinho. É hora de aprender. Ó. Nade, patinho! Nade, patinho! Cule, sapinho! Nade, patinho! Brinque, gatinho! Brinque, gatinho! Brinque, gatinho! Corra, cachorrinho! Gente, isso pra bebê é coisa mais fofa. Vermelho, amarelo, verde, azul. E aqui tem o mouse. Para cima. Aperto. A. B. C. D. E. F. A, B, C, D. G. H. H. I. J. K. L. N. O. P. Q. S. C. O. V. A. D. X. X. L. C. Eu já sei o ABC. Agora falta só você. A. Ai, que amor! Muito fofo, gente. A Manu amava essa mesinha. Aqui tem a caixa de correio Que a Tia Cris já fez vários vídeos com vocês Com ela também Vídeos de surpresinhas Aqui tem uma oficina, olha que incrível Com as cores, ó Dá pra brincar aqui Tem as ferramentas, ó Uma chave Philips Tudo faz som, tudo é interativo Aqui é pro carrinho escorregar Aqui essa parte também, ó Muito lindo, né? Aqui embaixo nós temos Uma casinha super especial Que a gente já gravou algumas vezes também Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês melhor Aqui tem a campainha Ai, que amor, gente Ela faz o barulho da campainha Ai abre a portinha Aqui fora tem Os animaizinhos, ó O gatinho, o cachorrinho Que amor Então, aqui tem a janelinha com a lua A noite Aqui tem um bercinho, ó De bebê Aqui tem um banheiro Tem o barulho da descarga A pia Ali é a janelinha Aqui tem uma piscininha, olha que gracinha Aqui a gente abre E tem a cozinha A geladeira Aqui é o sofá E o telefone Que faz barulho de telefone, ó Alô Alô Muito amor, gente Eles tem uns parafusos, assim Então eles são bem resistentes A gente ama muito E por último Um parque de diversões Vou pôr aqui em cima também É uma montanha russa, gente Vocês já viram nos vídeos Dessa montanha russa? Olha que incrível Aqui tem a roda, ó Com os brinquedos Aqui tem para tirar lata E aqui você coloca o carrinho E ela desliza Muito legal, gente Esse parque Também é um tesouro aqui da nossa coleção Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau